Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! George! Que bichinho mais estranho é aquele ali? Eu não sei, mas ele é muito engraçado! Vamos lá, George! Vamos conversar com ele! Ótima ideia! Gosto muito de conhecer novos amiguinhos! Vamos! Olá, bichinho! Você é novo por aqui? Nunca vimos você por aqui! Qual o seu nome? Olá! Eu sou um porquinho da Índia e meu nome é Norman! Um porquinho da Índia! Então você veio da Índia! Que legal! Você veio de muito longe! Que demais! Não, não, crianças! Eu não vim da Índia! Na verdade, eu sou um primo de vocês! Uau! Que legal! Um primo! Eu não lembro de nenhum primo! O papai e a mamãe Pig nunca falaram isso! Como eu sou o primo de vocês e eu sou uma visita, vocês têm que me tratar muito bem! Como assim? Como eu sou uma visita, vocês têm que me trazer comidinhas! Estou com uma fome! Comidinhas? Ai, ai! Essa história está muito estranha! Vamos, Peppa! Vamos pegar comidinha para o nosso primo! Tudo bem, Jordi! Vamos! Mas eu não estou gostando nada disso! Hehe! Enganei os dois direitinho! Vai ser muito bom encher minha barriguinha de tantas comidinhas! Pronto, primo! Trouxemos várias comidinhas para você! É! Mas vê se não exagera! Oba! Vocês são muito legais! Estou com uma fome! Vou comer tudinho! Uau, primo! Você é gulazão! Comeu tudo! Jordi! Para com isso! Ah! Estava uma delícia! Mas, primos, ainda estou com fome! Ai! Essa não! A torta estragou toda! Essa não! Logo agora que eu ia tirar um pedaço! Ainda bem que cheguei a tempo! Ou você teria uma baita dor de barriga! Papai Pig, você me ajuda a arrumar o quarto das crianças? Mas é claro, mamãe Pig! Vamos! Tá bom, primo! Vamos procurar mais comidinha para você! Dessa vez, traga uma torta bem gostosa para mim! Pode deixar! Vamos caprichar! Olha, Jordi! Que torta linda! O nosso primo vai gostar muito! É mesmo! Vamos levar essa torta para o primo! Deve estar uma delícia! Papai Pig, o que aconteceu com a torta? Essa não! A torta sumiu! Prontinho! Trouxemos uma torta especial para você! É! Dessa vez nos superamos! Hum! Estou com água na boca! Vou comer tudinho! Ai! Que delícia! Essa torta estava muito gostosa! Que bom que gostou! A mamãe Pig é uma ótima cozinheira! Ai! Ai! Minha barriga está doendo! O que está acontecendo? Eca, primo! Você soltou um pum bem fedorento! Ah! Ai! Essa não! Não estou aguentando! Ai! Ai! Eca! O primo fez um cocô grandão! E bife durento! Vou estar fora daqui! Fui! Ei, Jordi! Espera por mim! Não vou ficar cheirando essa coisa podre, não! Fui! Ai! Ai! Essa não! Fui dar uma de esperto! E me dei muito mal! Precisamos capturar aquele porquinho esperto! Ele sempre se dá bem! É verdade! Ele é muito esperto! Mas juntos podemos pegá-lo! Ha! 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 Aquele porquinho que nos aguarde! Vamos ver se dessa vez ele escapa! Vamos fazer uma armadilha! Mas precisamos ser mais espertos que ele! Pode deixar! Eu sei qual é o ponto fraco daquele porquinho! Ha! 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 Olha lá! Ele está brincando bem ali com sua irmãzinha! Mas o meu plano é infalível! É mesmo! Ele está brincando com sua irmãzinha! Vamos pegá-lo! Vou colocar uns pedacinhos de doce por aqui! Ele adora comer! Ha! 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 Agora precisamos sair daqui! Olha, Peppa! Quantos doces! Hum! Tô com a fome! George! Você não deveria pegar esses docinhos! Você nem sabe quem deixou aí! É só mais um pedacinho! E mais esse! Olha! Ali tem mais! George! Volte aqui! Não vai para muito longe! Para de ser guloso! Te pegamos, seu porquinho esperto! Agora você não escapa de nós! Ha! 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 Agora você vai virar sopa de ogro e espetinho de múmia! Ha! 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 Essa não! Alguém me ajude! Socorro! Socorro! Me tire daqui! Eu não quero virar comida! Socorro! George! Largue meu irmãozinho, seu monstrengos! Vamos pegar ela também, ogro! Corre, Peppa! Corre! Vai pedir ajuda! Ai! Ai! Alguém nos ajude! Socorro! Socorro! Ela escapou! Essa não! Deixa pra lá! Já pegamos o porquinho! Ele que nos interessa! Me solta! Me solta! Me solta! Eu quero sair daqui, seus malvados! Criancinha! O que está acontecendo? Um ogro assustador e uma múmia malvada pegaram meu irmãozinho! Salve ele, por favor, Batman! Pode deixar que salvarei seu irmãozinho! Mas aonde eles estão? Eles estão atrás das pedras e da árvore grande! Eu vou lá! Vou salvar seu irmãozinho! Solte essa criança, seu ogro assustador! E sua múmia malvada! Uau! É o Batman! Me tire daqui, Batman! Me ajude! Ha 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 ha! Você acha que pode nos vencer, Batman? É impossível! Somos mais forte! Nunca nos vencerá, seu fracote! Ha 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 ha! É isso que veremos! Segura essa! Prontinho, George! Agora você está livre! Eu já dei uma lição nesses dois monstros! Uau! Que legal, Batman! Agora vamos contar para minha irmã! Sobe na manta, George! E segura firme! Hum, meu estômago está fazendo barulho estranho Acho que estou com fome George, que barulho foi esse? Foi meu estômago Vou aproveitar e comer a torta de morango que está lá na mesa George, você não deveria comer a torta de morango escondido Vai te fazer mal Mas eu vou assim mesmo Estou com muita fome Uau, que tortuna Vou comer só um pedacinho Essa torta deve estar uma delícia Está gostosa essa torta Delícia Vou comer só mais um pedacinho Vou comer mais outro pedacinho Está muito gostosa Eu acho que vou comer mais outro pedacinho Gostosa essa torta de morango Delícia A torta estava deliciosa Agora vou dormir Peppa, onde está seu irmãozinho George? Ele está no banheiro mamãe Ele está com dor de barriga E o que foi que ele comeu para estar assim? Comeu a torta de morango que a senhora fez E ele comeu a torta toda? Meu Deus, vai fazer muito mal a ele Vou ver como ele está Ai meu Deus Que fedor é esse? Estou com dor de barriga mamãe Mas meu filho Você comeu toda a torta de morango Por isso está passando mal Ai, ai Está doendo muito Ui, ui Minha barriga mamãe Ai, ui Eca George Mas que cheiro insuportável Eu não consigo ficar aqui Tchau O que foi mamãe? O que aconteceu que a senhora voltou tão rápido? É seu irmãozinho George Ele apodreceu o banheiro com tanto fedor Ui, meu Deus Coitadinho do meu irmãozinho George Mesmo assim eu vou lá ver ele George, meu irmãozinho Você está bem? É minha irmãzinha Você tinha razão Não deveria ter comida toda escondida Ai, Peppa Escapulinho Minha barriga está doendo muito Eca George Bem que mamãe disse que você apodreceu o banheiro de fedor Não dá pra ficar aqui Tchau Hum Não deveria ter comida toda Tchau 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 Tchau